Manejo de desperdício líquido e sólido está caindo do Ministério da Naturaleza. Ainda é o acordo supervisado do DOA da sua operação, mas para o que trata de manejo de desperdício líquido e sólido, está caindo do Ministério da Naturaleza. Há uma comissão para atender para o que trata de privatização do Airways e NAN, e também a cadena de riolering. Também tem inversão em quantos que começam a tomar lugar. A lei vai acabar com o Airways e o Airways e o Airways está trazendo um outro acordo. E uma vez que está lá, a lei vai acabar com o Parlamento para o outro tratamento e a nossa primeira com o 1 de februário é só que ele toma lugar. Durante o fim do ano, durante o último dia de 2023, a minha inversão foi de meu Ministério, tem mais de 400 mil flores e conjuntamente com outra instância da nossa comunidade, com também o Pledge. No fundo, nós invertimos tanto em pump, tanto em bioaugmentation para minimizar o rolo, conforme a inspiração de questões também, no caso de Amsterdam Manor contra Lantaruba. Então, de forma que aqui nós estamos cumprindo com a inspiração, de forma que aqui está a minimizar o impacto com o Tini também para Lantaruba, mas também para a full área aqui. A minha inversão está bem do setor hotelero, para mim como vira governante, então, eu reconheço e me abibo também o impacto com o Tini também, e eu quero que a nossa economia se transforme de turismo, a nossa economia se transforme da natureza, e a nossa dever como governante para atender com o Tini também, de forma de urgência, e isso é o que nós estamos fazendo também. Contestando também recebendo um poder escrito, eu quero que o parlamentar conteste sempre recebi e conteste também fora do meu ministério, eu quero que o último versículo com a sala, eu mostro claramente que a minha ministra recebi mais ou menos perguntas fora do parlamentar, e eu tenho que contestar a maioria, eu acho que 100% agora eu vou contestar, mas o versículo não é salvo que estava até 100%, mas isso é algo que eu vou debater, é uma maneira que eu não vou reportar isso aqui, mas eu recebi esse conteste por escrito, se o governo cumpre com o que o governo compromete o seu mês, para o que se trata de manejo e inversão no começo de turma, o lugar tem erro e sentido, o senhor e o governo não necessariamente me se paga duas soms de 10 mil florins para dia, até com um total de 250 mil florins. Já em março, dois de 80 estão, a 30 bag de funções, já em março, outro simão, e outros dois estão da 30 bag de funções, isso é o que devem informar tanto o presidente e a AMI, tem um brush rotor também, como esse dren da bag de funções, do senhor e equipe que tem nada, da bag de funções, e a injecção de tanto, bioaugmentation, tanto de eriolering, mas de plantas, também está tomando lugar, e a hora que não é nosso porvac também, que está donando o resultado, porque o rolou a minimalizar. dia 30 de anuário, eu tive uma reunião com a companhia, com o assunto que está encargado, para atrair a bioaugmentation para Aruba, assim que eu tenho um update de tour, e trabalho com o trabalho, e com essa efetividade, está tomando lugar, mas eu estou convencido, dentro de pouco, que a solução está de importar, em fevereiro, mais tarde, Airways, e o trabalho privatizar para uma companhia, que está chamando A.W.A.S.S., Aruba Waste Water Sustainable Solution, não tinha acabamento financeiro, para invertir de um Airways e I, completamente novo, mas em short term, não inverti também de um mobile Airways e I, que pode processar um total de 4.500 cubos de água, e planta que tem processado, 4.500 cubos de água, também uma planta mobile, para processar 4.500 cubos adicional, e de forma, por acaparar toda a água que está chegando, e processar isso aqui, em um nível, com o estándar internacional, me interessando, invertir para desenvolver uma planta, completamente novo. Durante o weekend, eu me sinto com o proprietário, também, eu fui proprietário de Amsterdam Manor, para dialogar com ele, para não estar na altura, aqui com o Estado, com o governo de Aruba, que está tomando, e para mim, isso aqui é uma situação crítica, me assumir minha responsabilidade, com a roupa e madurez, e também, e seguro, que eu quero brindar confiança também, na final do dia, um dia, eu tenho que pagar o respeito de outra pessoa, então, eu tenho que assumir minha responsabilidade, com a roupa e respeito, e garantir, fullo esse setor privado, com o passo necessário, toda hora de tomar, para minimizar o impacto, de RBI, e na operação de negócio, mas também, com a nossa economia, mas, eu tenho que ser francos também, não sou por querer, tirar a culpa, mas, bom, nós estamos acabando, de 1937, com a planta, a surpassação da capacidade de carga, para, assim, desenvolver, perseguir, crescimento econômico, sem parar quieto, para atender, com o manejo de desperdício, tanto líquido, e sólido, e, ao nosso confronto, com a situação aqui, nós torcemos, a situação financeira, de Lantaruba, pensei, a Sália, fui buscar a parte, para, para, conjuntamente, com o governo de Aruba, conjuntamente, com o gabinete, o Iver Cruz Droz, chegando a solução, concreto, e, não está no momento, aqui, com a solução, concreto, e, duradero, está dentro da porta, e, não, vai, vai, efetuar, em fevereiro, e, me, da primeira, mais tarde. Isso aqui, eu vou analisar, mas, eu estou, tudo, eu não, não, eu, não, para que isso aqui, não.